Hello everybody, como é que vocês estão? Eu sou a França Felice e sejam muito bem-vindas ao meu canal. Começando mais um vlog aqui pra vocês e primeiro de tudo eu já queria mostrar mais algumas bijus que eu fiz. Quem não assistiu o vídeo anterior eu vou deixar aqui nos cards, mas só assistam depois que vocês acabarem de assistir esse vlog aqui, combinado. Pra quem não viu, então, como eu estava falando, no vídeo anterior eu mostrei que eu fui atrás de um Nistagas pra eu fazer um phone strap e acabei comprando algumas coisinhas a mais. E fui novamente lá pra comprar mais algumas coisinhas que faltavam. Eu vou mostrar pra vocês agora os acessórios que eu acabei de fazer. Eu fiz mais esse colar aqui, que eu amei, preto e branco, com essas bolinhas coloridas aqui. E também dei um acabamento, ó, que eu coloquei essas estrelinhas aqui pra dar um acabamento e ficar bem fofinho. Eu também acabei comprando outro tipo de fecho aqui. Eu comprei esse aqui que é arredondado. E olha só que linda essa pulseira. Eu quero fazer mais dessas assim, colorida com dourado. Fiz essa aqui também, com FS, preto e branco. É a perlazinha e as bolinhas pretas com FS. E também fiz o acabamentinho. Fiz o acabamentinho em todas essas peças que eu acabei fazendo. E fiz esse aqui, super fofo, né, de coração, com pérolas, também mais comprido. E eu amei, achei muito fofinho. Me contem aí qual que foi a peça favorita de vocês. E me contem lá no outro vlog também qual que foi a peça favorita de vocês, né? Oi? A minha foi a minha peça favorita. As tuas peças foram as tuas favoritas? Dá oi. Oi? Quero mate. Quero mate. Tá na hora, gente. Fala do nosso mate. E é isso. Queria primeiramente mostrar esses acessórios pra vocês, que eu amei. Eu tô louca pra usar. Já usei, inclusive, o preto e branco ali. As pulseiras também. No total, né, eu fiz esses acessórios e mais os outros que eu já tinha feito lá no outro vlog. E quero fazer mais, né, que eu preciso de tempo. Né? E é isso. Agora eu vou tomar meu mate e daqui a pouco volto. Falei que ia falar mais aqui com vocês e sumir, né? Porque a gente teve que ter um compromisso. A gente foi criar conteúdos na módica aqui em Balneário. E este foi o look kit que eu usei. Mostrando pra vocês. Estou com short farm. Perfeito, maravilhoso. Tô apaixonada. Short não, né? Na verdade é uma bermuda, né? Mais compridinha assim. O cropped é header. E a camisa é masculina da Zara, que eu acho que eu já mostrei pra vocês aqui no canal, né? Estou de papete. Vem a cá, meu querido, maravilhoso. Mostre seu look. O look do Alisson, vocês já sabem que é sempre Zara, né? Porque é só que esse menino usa, né? Só onde ele acha roupas, né? A t-shirt é Zara. A bermudinha é Zara. E o tênis Nike. Que, inclusive, coube no meu pé e eu vou poder usar. Uhul! Não coube não, gente. Ficou bem grande, mas eu vou usar. Não, mentira. Ficou bom. Ficou bom e eu vou usar. Eu só não consegui usar ainda porque esse menino não tira o tênis do pé. Lógico, né? Ele não me deixa usar. Ele não tira o tênis do pé, daí eu não posso usar. Por isso que eu não usei ainda, mas eu vou usar. É, porque eu sou assim, né? Eu roubo todas as coisas dele que vocês bem sabem, né? Essa camisa, por exemplo, não é dele, tá? Quem comprou fui eu. Eu que dei a ideia, mas ele pode usar, se ele quiser, né? Já que é masculino. E mesmo se não fosse também, né? Se fosse feminino também, tanto faz. Não tem problema. Eu tenho umas duas camisetas muito femininas. Tem? Ah, essa aqui, ó. Ah, da Hering. É verdade. É feminina. É feminina. Unisex, né, gente? Não existe mais esse negócio feminino e masculino. Hoje em dia tem muitas, muitas coisas. Muitas, muitas coisas unisex. E eu vou... Continuando o assunto... Ah, eu não mostrei a minha pulseira, né? Olha que maravilhosa essa pulseira. Muito, muito, muito maravilhosa. Ela é N by me. Acho que é. Se eu não me engano, vou deixar o Instagram aqui embaixo pra vocês conferirem. Tem acessórios maravilhosos. Eu dei um... Contavelada no ar isso aqui. E... Conta. Conta sobre os seus acessórios. Hoje ele não tá usando o que eu fiz, né? Porque... Não sei porquê. Ah, eu botei aqui pra te colocar pra mim e depois eu acabei esquecendo. Tá dentro do bolso. Olha a pulseira. Ele tá amando os acessórios dele, né? Uhum. Ele debochou. Vocês podem ver no vídeo que ele debochou. Que eu falei que eu ia fazendo esses acessórios pra ele e ele debochou. E agora ele tá cheio dos acessórios feitos por mim. Não, debocheu ele não. Debochou. Não, não. Sim. Eu vou mostrar pra vocês agora o que mais que eu comprei. Eu tinha mostrado as minhas coisinhas, né? Meus fones strap. Tem esses dois aqui. Eu tava usando esse aqui. Mas aí agora eu tô usando esse aqui. Olha que maravilhoso. Com a minha capinha. O Panty Paz ele queria, mas ele não quis. Vou mostrar agora pra vocês a minha caixinha de biju. Porque eu aumentei um pouquinho as peças que tem dela. Aí eu vou mostrar pra vocês como é que tá a situação. Então a minha caixinha está lotada de coisa. Eu comprei esses outros aqui que são mais diferentes. Tem picolé, cupcake, sorvete. São super fãs, que são super em alta. Comprei essas aqui. Que são bem parecidinhas com as de coração que eu já tinha. Que são parecidas com essas aqui também. Aí eu comprei esses dois aqui. Comprei esse em verde aqui. Pra fazer um colar. Rosa e verde assim que eu quero fazer. Só que eu ainda não fiz. Mas aí é assim que eu fizer eu mostro pra vocês. Que eu já tinha, né? A rosa e a azul. Eu comprei mais rosa e comprei essas verdes. Essas bolinhas aqui são as que eu usei no colar. Aquele que eu mostrei pra vocês antes. Comprei esse aqui verde que foi que eu usei pra fazer as pulseiras. A pulseira, né? Verde e dourado. Daí também eu comprei a amarela pra fazer com dourado. E tem a branca e preta que foi que eu fiz o colar. Também quero fazer preto e branco com dourado. Aqui tá as estrelinhas. Que eu comprei pra dar o acabamento. Olha que bonitinho. E comprei mais argolinhas. E os fechos estão aqui também. E aqueles outros que eu mostrei pra vocês também. Aqueles... Ai, caiu. Já acho que vocês sabem como é que é. E essa aqui eu comprei também pra fazer um colar também. Aí depois quando ficar tudo pronto, bonitinho, eu mostro pra vocês. Ai, eu falei que eu ia comprar outro alicate desse aqui. Comprei. Pra gente... Pra conseguir manusear melhor tudo. E comprei também esse silicone aqui. Pra fazer pulseiras. Que eu acho que ela falou que envelhece muito rápido. Então ela me indicou esse silicone aqui. Daí foi o que eu peguei. Aí comprei esses outros aqui também. Que eu não sei o que eu vou fazer. Mas aí depois eu conto certinho pra vocês. Então no vlog de hoje eu resolvi mostrar pra vocês. Algumas tendências que eu tenho que estão super em alta. Pra contar pra vocês de onde são as peças. E vocês sempre me perguntam aonde encontrar. Então todas essas peças que eu tenho aqui. Eu vou deixar aqui no box de informações. E aonde eu encontrar também eu vou deixar aqui nos box de informações. Não necessariamente as mesmas peças que eu tenho. Mas é onde eu encontrar. Renner, C&A, Zara. Várias lojas aí que eu encontrar. Vou deixar aqui no box de informações o link pra vocês comprarem essas peças. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo específico só mostrando aonde tem. Deixa aqui nos comentários. E curtam bastante esse vídeo pra eu saber o que vocês querem esse vídeo. Que daí eu trago aqui pra vocês. Falando um pouco mais sobre as tendências. E mostrando aonde vocês podem encontrar essas tendências. Tá bom? Eu trouxe vocês aqui então para o meu closet. Só que não. Não sou eu, a pessoa vai ter um closet, né? Mas por enquanto é quase um closet, né? Porque tem essas coisas de correr, né? As portas de correr. E aí a maioria das vezes eu deixo ele aberto assim mesmo. Pra dar uma sensaçãozinha de que eu tô num closet. Vou começar então pelo primeiro pedaço. Primeira parte aqui do meu guarda-roupa. Ele tá com um probleminha na porta. Ele tá com um probleminha mesmo. Vou começar então por esse pedaço aqui. Vamos lá pra vocês o que está em alta. Começando por essa jaqueta aqui de franges. A cor dela, só a cor dela já é uma tendência forte que vem agora pro inverno. É a cor de 2021, que é a Ultimate Grey. Maravilhosa essa cor, amei, apaixonada. Quando eu comprei ela, a Pantone ainda não tinha divulgado que essa seria a cor do ano. Mas, né? A pessoa já está aí na tendência. E também ela tem, além da cor, que é uma tendência. Ela tem franjas, que também é outra tendência que vai voltar super, super, super. Vai estar super em alta agora no inverno. Eu lembro que, logo que eu conheci o Alyson, assim, que a gente começou a namorar. Eu usava umas saias de franja longa, assim. Lembra? Quando a gente saiu. Eu tava com uma saia marrom de franja, assim, longa. A saia era curta, mas as franjas eram longas. Então... Que dava pra pisar nas franjas. Então são tendências que voltam e voltam repaginadas. Tipo, eu amo esse modelo, assim, parece meu cowboy, né? Assim, ela é assim atrás, ó. E esse brilho aqui é fake, tá? Ele não é estresse, não. Mas eu tô louca pra uma peça de franja, assim, estresse. Tá chamada, ó. Daqui dessa parte... Vamos ver se tem mais alguma coisa. Eu queria que seja só isso, porque... Ah, essa aqui é uma tendência que eu vim falando desde o ano passado, né? Que é o Matrix Mood, que eles chamam. Que é esses casacões de couro, é... Trenchcoat de couro, blazer de couro, vai continuar bombando. Os trenchcoat de couro, principalmente, é... Também tem os invernizados, principalmente coloridos. Em roxo, verde. A gente tá vendo bastante lá na gringa. Eles usando esse modelo assim. Se aparecer por aqui, é óbvio que eu vou querer, né? Porque eu sou apaixonada por cor. E eu amei esse modelo aqui. Infelizmente, eu não consigo usar tanto. Porque nós estamos na pandemia. Não fez tanto frio aqui no ano passado. Mas vamos ver se esse ano, pelo menos em casa, eu uso ele. O Matrix é por causa do filme? Filme. Porque eles usavam bastante, né? No filme. Aham. Por isso que é tipo um mood meio Matrix. É, bem... É bem vibes mesmo, né? Pra vocês verem. Da onde vem as tendências, da onde surge elas... Os nomes e tal. Sempre. Vai ter sempre tendências que vão acabar voltando. Inclusive, uma que eu acho que vai voltar logo, logo, é os sneakers. Quem lembra dos sneakers? É o tênis de salto. Aham. Eu usava muito. Eu tinha várias cores. Eu amava. Era apaixonada. E eu acho que sim, essa tendência vai bombar. Quem lançou foi Isabel Marran, né? Só que eu acho que vai vir repaginada. Assim, como todas as outras tendências, né? Mas muita gente ainda torce o nariz pra que essa tendência volte. Mas eu... No meu coraçãozinho, assim, eu sinto que vai voltar. Outra, que não é bem tendência, mas é uma coisa que não sai de moda nunca, é a jaqueta de couro. E essa minha aqui é com manga bufante, que eu amei. Ela é mais bem oversized. E tem essa manga bufante, né? Que manga bufante ainda continua em alta. Então, ela vem vindo repaginada. Tem mangas bufantes que elas são bem bufantes aqui em cima. Aí agora tá vindo ela mais caída. Tipo, ó, essa jaqueta. Então, jaqueta de couro. Quem não tem, tem que ter. Porque é um... Opa! É um item essencial do guarda-roupa. De qualquer pessoa. O Alice, inclusive, ele precisa comprar uma jaqueta de couro. Ele não tem. Ele tem jeans, só. A minha jeans é o mesmo esquema. Ela é com essa manga mais grandona, assim. Eu gosto bastante desse shape oversized. Oversized tem uma tendência que não sai também. Há muito tempo começou aí a vir as peças oversized. E vai permanecer porque é um shape super estiloso. Eu amo bastante. Tanto jaquetas quanto camisas. Depois eu vou mostrar ali algumas camisas pra vocês. Aqui eu acho que deu. Acho que era isso. Vamos para a próxima parte. Que é onde eu tenho as pinças que estão bombando mesmo. Super em alta. E são as peças mais notas. Vocês estão enxergando isso aqui? E a pessoa já tá com uma mini coleção de colete. Olha o que a pessoa... A pessoa não tinha um colete. Tanto é que eu roubei ele do meu pai. Eu pedi pra ele. Esse colete aqui, ele tem a minha idade, gente. Meu pai era motorista de ônibus. E ele usava, tipo, pra ficar mais quente no inverno, né? E esse colete tem a minha idade. Se não é mais velho aqui, eu... Eu também não vim, né? Tá. Tá inteirinho ainda. Ele é marrom. Esse foi o primeiro colete que eu tive, né? Porque eu não sei se eu já usei algum colete assim na vida. Mas eu roubei dele esse aqui. E aí, depois as marcas começaram a lançar os seus coletes, né? Zara não poderia faltar. Por isso que eu tenho três coletes da Zara. Ai, meu Deus. Eu tenho três coletes. Dois estão com etiqueta ainda. Esse aqui foi o primeiro colete da Zara que eu comprei. Inclusive, ele é da cor amarelo Illuminating. Que também, assim como o Ultimate Grey, é a cor do ano, né? É o combo. São as duas cores do ano. Tem um post lá no meu Instagram explicando sobre isso. Sobre tendências de 2021. Então, confiram lá no meu Instagram. Então, esse aqui é um dos coletes que eu tenho. E depois, eu comprei esse aqui no site. Eu achei ele maravilhoso. Colorido, do jeito que eu amo. Ele, inclusive, tá com etiqueta aqui ainda. Ele foi R$199, mas eu creio que ele não tem mais no site. Eu olhei esses dias pra ver, pra botar o link pra vocês lá no Instagram, mas não tinha mais. Mas, se tiver, se eles tiveram que ter reposição, eu vou deixar o link aí embaixo. Mas eu sou apaixonada. E outro colete que eu comprei agora, que foi o último, é esse aqui, Pierre de Pouli. Também é outra tendência. Esse tá top, né? Esse eu quero pra mim. O Arthur vai usar esse aqui também, com certeza. Esse aqui, ele tá bem nos tons do inverno. Esse amarelo ali também eu vou usar. Vai usar? Pode usar. Não tem problema. Obrigado. Esse aqui, ele tá bem nos tons de inverno, né? Bem invernal, com marrom e preto. O marrom é um tom que vai se usar muito no inverno, mas com peças mais coloridas. Por exemplo, marrom com rosa, marrom com o do bebê. Lembrando que eu sou o rei do marrom. Rei do marrom. Então, marrom com rosa, marrom com o azul bebê, marrom com o aqua, marrom com... Marrom com tudo. Marrom com o azul marinho, marrom com o azul marinho. Olha, tô louca pra fazer um look marrom com o azul marinho aqui. Ai, meu coração. Então, esse aqui é outro colete que eu tenho aqui pra mostrar pra vocês. Com o Pierre de Pouli, como eu falei, que também é outra tendência que ainda continua em alta. São várias, várias, várias tendências que vocês podem usar e apostar. E vão de acordo com o estilo de vocês, né? Tipo, não é porque é uma tendência que vocês são obrigados a usar. A gente tem que usar aquilo que a gente gosta, não é mesmo? Tipo, por exemplo, às vezes me perguntar, mas se uma peça não é mais tendência, eu posso continuar usando? Óbvio! Até porque roupa não é descartável, né gente? Então, sim, tipo, se você gosta da tendência, é isso que importa, sabe? Então eu vou mostrar aqui outras peças pra vocês. Nós temos aqui camisas oversized. Eu tenho essa aqui de coração maravilhosa, que eu ainda não usei, tá com a etiqueta. Mas eu tô louca, louca, louca pra usar. Super fofa essa aqui. Eu amo, assim, essas camisas mais oversized. Eu amo shape oversized, né? Na verdade, pra falar bem a verdade pra vocês. Outra coisa que vai bombar, já tá bombando, na verdade, né? É o Twinset, que é o cropped e o cardigan cropped. Também tá vindo na versão o cropped mais comprido. Mas esse aqui, meu, ele é cropped. O cardigan é um pouquinho mais comprido que o próprio cropped, né? E com o Piedepule também, que eu já falei pra vocês, que é uma tendência que está bombando. E vai continuar, já faz anos que tá aí, né? É uma estampa clássica, né? Assim como o Animal Print. E o Animal Print, às vezes, vem repaginado. Uns anos é a Onça, que faz sucesso. Outros anos é a Zebra, como tá acontecendo no Valenciano. Infelizmente, não tenho nada a dizer pra mostrar pra vocês. Queria muito. Estou à procura de uma peça Zebra pra mostrar pra usar, né? Porque eu amo essa estampa também. Qualquer estampa, assim, de animal, eu amo, né? Dá pra ver. Então, vamos lá. Temos também Polo. Polo está bombando muito, muito, muito. Muitas gringas estão usando as Polos com aquelas saias de tênis. Só que eu não achei nenhuma ainda. Estou pensando ainda se eu vou usar ou não essa tendência. Que é meio vibes anos 70, sei lá, parece, né? É, é, é. Tudo que tá em alta agora é coisa que a gente usou lá nos anos 2000. Que usaram nos anos 80. Como dizem, é as tendências dos 20 anos. Tipo, de 20 em 20 anos vai se renovando e vai voltando. Por exemplo, a tendência dos anos 80 voltou pros anos 2000 e agora voltou em 2020. Entendeu? Sim, é. Então, temos essas duas aqui. Tem a linha Polo da Lacoste também, só que ela tá suja. Eu não vou poder mostrar pra vocês, mas lá no Instagram tem foto. Essa aqui é uma cropped da Zara. Então, é uma te-shirt mais cool, assim, pra gente usar. Essas aqui, elas passam um ar de seriedade, mas misturando com outras peças mais esportivas. Ela fica cool também, né? Essa aqui é da parte masculina da Zara, que eu comprei na Promocel. Eu sempre faço achados lá na parte masculina da Zara. Mas é engraçado que eu experimentei ela, ela ficou curta em mim, né? É, e isso que ela é um tamanho bem grande. Uma XS. Ficou curta, não ficou larga, assim. É, ela é um shape bem coladinho, sabe? É porque eu sou muito alta, na verdade. Super. Outra peça que eu tenho pra mostrar é camisa oversized também. Eu ainda quero comprar uma mais oversized que tem lá na Zara, que é quase um vestidão. Essa aqui é da parte masculina da Zara também, que eu comprei na Promocel. Como eu falei pra vocês, eu adoro fazer achados na parte masculina. Inclusive, depois o Arsio acaba gostando das peças que eu acho lá, e aí ele usa também. Como, por exemplo, essa camisa que eu comprei na parte masculina da Zara. Tem uma preta também. Já tem um look lá no meu Instagram. Tem uma preta igualzinha essa aqui também, que eu comprei também lá. Na parte masculina tudo na Zara. Inclusive, eu já usei. É uma coisa que dá pros dois usarem, entendeu? Depois a gente compartilha o guarda-roupa. Então, essa aqui é uma oversized, né? É um shape que eu já falei pra vocês que eu amo. Usei exatamente esse look aqui hoje. Tem Reels lá no meu Instagram, confiram lá. Calças wide leg. Temos várias. Inclusive, tem uma aqui que eu não usei ainda. Porque o calor de mão de mão, né? No kumbura não está permitindo. Mas temos essa preta aqui, maravilhosa, de alfaiotaria. Calça wide leg. Traduzindo pra vocês, são as calças pantalonas, né? E estão bombando desde as calças de alfaiotaria quanto as calças jeans, né? Então, temos essa preta, que é da Zara. Temos essa aqui, que é da C&A. Olha só que linda. No xadrez também, que é uma tendência. Xadrez quadriculado também é outra tendência, que está super em alta. Principalmente no inverno, né? Bomba muito. Fui pegar as outras que eu tinha ali pra mostrar pra vocês. Temos essa rosa, que é de morrer. De tão linda, maravilhosa. Que ela é. Olha isso. Acho que eu fiz um look, né? Exatamente assim. Lá no Instagram deve ter. Já nem sei mais. Mas essa aqui é perfeita, é da C&A. Tudo que eu achar no site ainda, eu vou deixar o link aqui pra vocês. Mas essa aqui também, que é a minha favorita. Eu tenho outra, inclusive mais escura que essa. Mas aí lá no Instagram... Senão eu vou ficar aqui até amanhã mostrando todas as peças que eu tenho. Lá no Instagram tem mais looks com outros modelos de calça. Essa aqui é a minha xodozinha maravilhosa. Ela fica perfeita no corpo, eu amo ela. E por último, de calças pantalonas, temos essa verde. Que não poderia faltar. Verde quadriculadinho também. Como eu falei pra vocês, tá super em alta. Calça pantalona, quadriculado, verde ainda. Outras coisas que estão em alta. Tão de verde, o aqua bombando. Bubble Gun, que é um rosa mais chiclete. Inclusive, quero muito um blazer rosa chiclete. Se alguém encontrar aí, me manda, por favor. Pelo amor de Deus. Vamos ver. Patchwork vai bombar também. Vimos muito, muito, muito nos desfiles da Dolce & Gabbana. Acho que nos da Dior teve patchwork também. Vou mostrar pra vocês o short que eu comprei na Farm. Eu amei real. Eu queria a calça, mas a calça eu não gostei. E ainda bem que tinha o short, porque eu me apaixonei. Vou mostrar pra vocês. Olha isso. Olha que perfeição. Ele mistura três tons de jeans, né? E eu amei, amei, amei. Muito lindo. Ele é um short mais curtinho. Ele não é tão comprido quanto aqueles que eu uso, bermudinha e tal. Mas eu amei ele de paixão. Outra tendência. Bermuda. Essa aqui minha é da C&A. É a que eu tenho jeans. Quero encontrar outras, mas ainda não encontrei. Esse aqui é o modelo mais soltinho. Eu tô procurando um modelo que fique mais justinho também. Mas ainda não achei um que fosse perfeito. Tenho também essa aqui, né? Esse short, ele é mais uma bermudinha mesmo. Da Farm, esse aqui. Como eu falei pra vocês antes, mostrando o look. Muito, muito lindo. Ele tem essas oncinhas aqui, ó. Maravilhoso. E temos também do Jukataki, gente. Tem esse aqui também. Só que eu não gostei muito dele. Porque o tecido dele é muito ruim. Ele amassa muito. Dá pra ver, hein? É... Amassa muito fácil. Tipo, eu passo e ele já amassou. Esse aqui é da C&A. Ele é nudezinho assim. Só que ele é um tecidinho muito fininho. Quando eu comprei, eu achei que ele era tipo ofertaria. Por isso que eu peguei. Mas ele é um tecido muito fininho. E aí ele amassa muito fácil. Eu tenho um outro... Uma outra bermuda laranja. Só que eu não tô achando agora. Ah, eu acho que eu lembrando é que ela tá. Ah, louca. É que eu guardava um lugar e agora eu guardo no outro. Achei ela aqui. Ai, ai. Vou mostrar pra vocês. Só que ela fica muito grande em mim. Eu até teria que mandar arrumar. Mas ela é bem comprida. Inclusive tem vídeo. Tem vídeo. Tem foto lá no meu Instagram com ela. Depois... Vamos lá conferir? Sai as midi, né? Continuam bombando. Sai skirt. Vai bombar. E eu tenho essa aqui pra mostrar pra vocês. Sai skirt não, né, gente? Mini skirt. Eu falei sai skirt? Eu falei mini skirt. Já nem sei, mãe. Olha como é a pessoa da doida. Mas é essa que eu tenho aqui. Assim fica difícil de mostrar, né? Mas eu vou deixar uma foto aí pra vocês verem como é que ela é. Então mini skirt. Tá super em alta. Tudo que é mini. Mini skirt, mini vestido. Tá? Todos os mini voltaram e são tendências agora. Além dos midis, né? Que ainda continuam em alta também. Eu tenho várias áreas aqui. Outra coisa que eu queria mostrar pra vocês. Tem o blazer dessa bermuda também. Maravilhoso, né? Temos estampa Pesley. Que tá super em alta. O Alisson, inclusive, eu comprei uma bermuda nessa tendência, né? Desse estampa Pesley. São tendências que vêm chegando aos pouquinhos, assim, sabe? Porque muita gente tem tendência a revirar os olhos pra certas tendências que acham meio diferente demais, assim, sabe? Então elas vêm aos pouquinhos e eu acho que nesse ano vai acabar pegando bastante. Outra tendência é as shakets, shakets, é assim que fala, que são casacos em forma de camisa, sabe? Com o mesmo shape, assim, de uma camisa, mas é um casaco. Aquelas de flanela, né? Isso. Isso aqui é um casacão. Esse aqui é super, super, super quente. Ele é tipo um... Parece uma lobatida, sabe? Esse casacão de lobatida. Parece tipo isso. Eu já usei muito no inverno passado e não vou continuar usando muito neste inverno. Inclusive esse aí, ele já tava quase saindo sozinho. Nossa, tanto que eu usei. Acho que por isso que eu não usei o Matrix Mood ali, porque eu sei muito esse aqui relembrando, né? Agora eu vou mostrar pra vocês os calçados, pra gente finalizar, que se vocês querem, eu volto outro dia e mostro acessórios, outras coisas e tal, pra não ficar muito longo esse vídeo aqui. Mas os calçados que eu tenho aqui que são pendentos. Botas, traturadas, pesadonas. Essa aqui foi uma aquisição... Aquisição não, né? O Alisson me deu de aniversário de amor. Tem vídeo aqui no canal, inclusive, que é o dia que a gente for lá comprar. Vou deixar aqui nos cards. Ela é maravilhosa, da Zara. Eu amo ela, de paixão. Ela é bem nesse shape chunky, que tá se usando muito e eu tô gostando bastante. Tem um Oxford também nesse mesmo mood, né? Mais chunky. O ano passado, saiu um Oxford da Prada, que bombou muito e ainda vai continuar bombando. É bem parecido com esse aqui da Zara. Vocês podem ver aqui, ó, que é mais ou menos a mesma pegada, os dois aqui. Tanto a bota quanto o Oxford. Vai continuar bombando muito o Oxford. Tem os outros modelos, que agora são fechadinhos em cima, sem cadarço, que também tá super em alta. Metalizado, vai bombar. Tá sempre bombando, né? Metalizado é uma peça muito... Que você usa, assim, quando você quer dar um up no look, sabe? Quando você é mais básica, coloca uma peça metalizada. Ele faz toda a diferença. Então esse tênis da Adidas aqui é maravilhoso, o homem de paixão. Tem também bolsas, né? Várias peças no metalizado. Bota tratorada também tem uma da Arezzo. Só que ela não é tão pesada quanto essa aqui. É um pouquinho mais baixinha. Temos tênis, mas o tênis tá sempre em alta. Air Force One Shadow. Tô vendo que vai bombar, porque tá todo mundo querendo. E eu já tô nessa tendência aí faz tempo, gente. Né? É tendência, eu tô lá, sabe? Tem coisas que às vezes nem é tendência, mas eu já tô lá também. Nem é tendência ainda tão forte. E eu já tô lá. Então eu tenho esse Air Force One Shadow e tenho o meu primeiro, que foi o verdinho, com o rosa. E mais papetes, né? Temos essa aqui, eu estou no meu pé. O papete tá super em alta, essa é a minha da Arezzo. E eu já estava na tendência há muitos anos também, porque eu já tinha essa aqui da Zara. Nem sei quantos anos faço que eu tenho essa aqui. É da Zara. Foi a primeira que eu tive. E tenho também uma da Fila. Não sei onde é que estou. Mas é uma da Fila, que é tipo, é papete assim. Só que ela é mais esportiva. E eu acho que é isso, gente. Converse. O calçado, Converse, né? Nunca sai de moda. Eu tenho esses dois aqui. E tenho de... Esses dois aqui, eles são um modelo... Modelo dos Estados Unidos, Reino Unido, sei lá da onde. Importado. É, importado. E esse aqui é o modelo brasileiro, né? Dá pra ver a diferença da qualidade, né? Por isso que ele é muito barato. Olha, porque que o importado ali é mais caro. Ele tem todo um acabamento diferenciado. O tecido, ele é mais linho, é diferente. Esse aqui é bem molengo. E eu prefiro... Confesso que eu prefiro esse aqui do que esse aqui. Mas esse aqui eu achei muito estiloso. Eu gostei bastante. Ele é mais fácil de colocar também que esse aqui. E comprei por ser de um cingue aí, Z, pra mim. Falei que eu não tinha nada a dizer, bro? Tem. Mas esqueci. Não sei se tem mais alguma coisa. Braguete, né? Braguete, tudo bem que sabe. Ai, eu tenho a minha praga maravilhosa. Tenho uma da Zara. Inclusive também já estava prevendo essa tendência há muito tempo. Porque eu já estava usando a bolsa baguete lá no começo, né? Com a minha da Zara. Deixa eu achar. Se eu esqueci de alguma coisa, me perdoem. Mas eu acho que é aí. Essa da Zara que eu falei pra vocês. Ó. Anos. Eu acho que desde 2017, 2018. Sei lá quando que foi que eu acompanhei. Maravilhosa. E a minha praga. Também maravilhosa. Muita linda aqui. De duas bolsas baguettes. Mas bolsa baguette é vida. Super estilosas. Claro que uma tem uma proposta diferente da outra. Essa aqui ela é mais cool, pra looks mais fun. E essa aqui ela é um pouco mais arrumadinha. Mas não quer dizer que a gente não pode usar com looks mais sport chic também, né? Pra dar uma quebrada no look. E essa aqui ela é meio vibes da Fendi. Fendi baguette. Inclusive daí que veio o nome da bolsa baguette, né? O nome da bolsa da Fendi é baguette. O que a gente chama de bolsa baguette. E... É bem parecidinho assim, ó. Uma fidelinha assim. Que tem o FF da Fendi. Inclusive meu sonho é uma Fendi retrô. Que ela é muito. Quem sabe um dia. Quem sabe um dia não. Eu vou ter uma dessa, né? Que a palavra tem poder, gente. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Mostrei um pouco do nosso dia. E acabei terminando esse vídeo mostrando as tendências. Que é uma coisa que vocês sempre me pedem. Se vocês quiserem que eu traga mais vídeos de moda aqui no canal. No meio do vlog assim. Estilo do vlog assim. Que é até um conteúdo mais fácil de gravar. Mais fácil de digitar. Então eu consigo trazer com mais frequência. Vocês comentem aqui embaixo. E contem se vocês gostaram do vídeo. Qual que foi a peça favorita de vocês. Qual que é a tendência que vocês mais gostam que vocês vão usar. Qual que é a tendência que vocês não vão usar. Então comenta aí tudo pra mim aí embaixo, tá? Se inscreve no canal pra quem ainda não é inscrito. Curte o vídeo. Compartilha com as amigas. Pra elas ficarem por dentro das tendências também. Me segue lá no Instagram. Que eu estou sempre compartilhando conteúdo do looks. E entrevista com vocês por lá. Segue o nosso cameraman. A Alison aqui. Dá uma mãozinha a mais aqui. Segue o nosso cameraman. Nosso xodózinho aqui desse canal. Né? Meu nanachinho. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra falar. Acho que é isso. Curte o vídeo. Compartilha. Ativa o sininho ainda. Pra receber as notificações sempre. Que eu vou passar vídeos novos. E isso. Beijos no coração. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.